2ª, 29 de março, início da história de Abraão. Amat é auxiliada na cozinha. Abraão chega na casa de sua mãe. Terá repreende Abraão, que se mantém firme sobre Sarai. Nádia discute com Escar. Nervoso com a proximidade de seu casamento, Ló recebe o apoio de seu tio, Abraão. Depois de receber um ídolo de Naor, Abraão se revolta e quebra todas as estatuetas. Visite o canal e veja mais conteúdos como esse. E não esquece de se inscrever no canal. Obrigado.